E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Homem-Aranha pra mais um vídeo de Halloween. E eu tô com o meu amigo, Sonic. Oi galera, Sonic Nados e amigos da vizinhança. Já tem um monstro aqui perto, Homem-Aranha. É o Capitão América Zumbi, Sonic. Bate nele, Sonic. Eu sou muito pequenininho. Eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje nós vamos ter que derrotar os Vingadores Zumbis. Que saíram na série What If da Disney+. Ai, eu acho que a gente tem que... Homem-Aranha, dá uma corrida de brincar de mãe e pega. Pega, pega. Corre, ele é muito poderoso, amiguinho. Ai, muito poderoso. Ai, vou ter que mexer no meu relógio do tempo porque isso é muito escuro. Ai, toma. Pronto, relógio do tempo. Agora eu consigo ver ele melhor. Nossa, nós não temos armas pra acabar com ele. Arma mestra. Nossa, foi uma voadora na cabeça dele. Eu não tenho arma alguma. Toma, agora eu posso chutar porque eu sou baixinho. Calma, calma, parece que matamos. Ih, não matamos não. Ele é um zumbi, tem que arrancar a cabeça dele. Ai, Halloween é assustador. Halloween não. Olha isso, Sonic. A cabeça dele é aberta, olha. Deixa eu ver. Você consegue ver o cérebelo dele? Consigo ver o cérebro dele. Ai, ai. Ai, eu já sei o que eu vou fazer com esse impostor. Vou pegar a arma do peladão. Pera aí. Vem, vem. Ah, o peladão não tinha arma. Ele é muito forte, Sonic. Eu acho que nós vamos ter que apelar. E depois vamos ter que ir atrás dos outros vingadores. Além do Capitão América, tem o Homem-Aranha também, acredita? Quer ver? Eu fiquei com isso só. Tem você? Tem eu. Só que vê, só um zumbi do mal. Eu já tive uma ideia, Homem-Aranha. Acabei com essa bagunça. Ele pegou o fogo. Ficou torrado. Você derrotou o Capitão América zumbi. Sim, meu amigo. E ele deixou a moto dele lá embaixo pra gente poder encontrar os outros zumbis. Obrigada, Sonic. Galerinha, se vocês estão se divertindo com as nossas aventuras assustadoras da época de Halloween, vão deixando o like e assistam todas as nossas jornadas do início ao fim com uma pipoca e uma Coca-Cola. Temos certeza que vocês vão amar, né, Sonic? Sim. E se você não tiver pipoca ou Coca-Cola, você pode tomar um chá, pode tomar um Nescau com bolacha salgada, bolacha maria, bolacha de maizena, o que você puder comer. Sim. Ou até mesmo um Cheetos ou um Fandangos e um Doritos bem gostoso daquele cheio de pozinho. Isso. E até com a prima ou primo. Sim. Mas está com eles. Ou com os irmãos. Ai, ai. Mas tudo bem, ô Sonic. Você sabe pra onde que fica a localização dos próximos super-heróis zumbis? Você tem que descer essa ribanceira até você encontrar o despenhadeiro e se jogarmos de lá. Sim. Eu acho que o despenhadeiro é que quando nós se jogarmos dele e cairmos no chão, eles vão aparecer, né, Sonic? Sim. Então vamos lá. A gente consegue subir aqui, ó. Aqui, ó. Ai, eu já caí! Sonic, seu burro! Eu vou pular em 3, 2, 1... Vamos, Homem-Aranha! Uau! Fred, você caiu que nem um cocôzinho. Sim. E agora parece que era pra aparecer o arqueiro, mas ele não está por aqui. Cadê ele? Nossa! O arqueiro? Quem quer saber do arqueiro? Ele é o pior super-herói dos Vingadores. Eu tô ouvindo. Ai, caramba! O arqueiro zumbi tem super-poderes de raios. Toma! Não vai atirar nele, não! Senão ele vai acabar, porque ele deve ser um merdinha sem poderes. Cuidado, vai! Bate nele, Sonic, que ele está com raios do Flash! Olha a Big Black na cabeça dele! Eu odiei esse raio, tá me deixando com labirintite! É sério, igual minha avó! Ó, caí com meu peito nele! Boa! Chuta, chuta ele! Chuta que é macumba, vai! Pronto, ele tá melhorando! Aqui! Toma! Deixa eu tentar uma coisa também, Maranhão! Eu acho que foi, Sonic! Será que foi? Foi nada! Deixa eu dar um tiro de 12 nele! O cacetete! Toma! Aqui! Agora foi, acabei com ele! A minha 12, ela tem um sistema muito legal do carregamento! Só que eu não posso falar agora! Agora a gente tem que... Agora a gente tem que... Agora, Sonic! Para de me bater! A gente tem que tirar dele a maldição maldita! Dando um red shot! Pronto! Aí, ó! Eu empurro ele com a minha arma! Nossa, ele virou doidão! Legal, Sonic! Conseguimos derrotá-lo! Vamos pegar agora o nosso veículo! Que eu tenho aqui na minha mochila! E vamos para a cidade super amaldiçoada! Ai! Porque a cidade está muito amaldiçoada nesse Halloween desse ano de 2021, sabia? Matei aí! É! O maior fantasma que apareceu foi o fantasma da... Da... Da morte! Sim! Sempre aparecem fantasmas super aterrorizantes, pessoal! E vocês estão acompanhando tudo bem de pertinho! Cheguei, meu amigão! Vamos lá! Marca a cidade para mim, por favor, Sonic! Qualquer cidade? Sim! Pode ser essa daqui do interior mesmo! Ah, do interior? Então espera! Pronto, meu amigo Homem-Aranha! Marcadinho no seu GPS! Uou! Olha onde nós estamos, Sonic! Numa fazenda! No carro da sua mãe! Não, minha mãe mora... Lembra que ela... Minha mãe mora lá no interior da outra cidade, Sonic! Ah, eu entendi, hein, Pedro! Ai, ai! Ai, ai, tá, Sonic! Aqui, chegamos! Parece que isso aqui é a localização do próximo zumbi vingador! Ah, qual será? Eu acho que vai ser o mais legal! Será que vai ser você? Eu acho que não, acho que vai ser o Homem de Ferro, que é o mais incrível! Ai, ele é o mais... É! A gente vai ver ele em 3, 2, 1... Uou! Voltamos, amiguinhos! Já estou ouvindo barulho de uma tralhadora! É uma pistola, pessoal! É ele! Ele está atirando porque ele é o Homem de Ferro! Toma! Vou dar uma cacetada de pau! Olha aqui! Por que que ele é zumbi? É mó feio! Deixa eu ver! Ele tem voz de mulher! Ele é muito feio! GTA V modais vacilando esse modelo! Toma! Nossa, deu na no cucurucu dele! Eu vou dar uma... Morreu, 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 amiguinho! Já derrotamos ele! Pera aí! Eu acho que é porque ele não... Ai! Ai, desculpa! Eu acho que é porque ele não tem super poderes! Ele só tem armadura! Eu vou acabar com o ferro dele, pera aí! Ele é um gênio, bilionário, playboy e filantropo! Nossa, eu estou adorando isso! Vai, Sonic! Faça ele pagar por ser um zumbi comedor de cérebros! Legal! Isso! Eu estou mais curioso para o mais difícil que é você! Agora vai ser o Homem-Aranha zumbi! Vai ser o mais incrível! Então, meus amiguinhos da vizinhança, vão todos deixando seu joinha aí embaixo! Vamos lá, Sonic! Isso! E quem conseguir deixar um joinha com o dedão do pé vai ganhar um coração no comentário! Sim! É só você comentar aí embaixo que conseguiu deixar com o dedão do pé! Eu vou acreditar, né? Eu não tenho uma quebrada na sua casa! Vamos lá, então! Em 3, 2, 1... Minha aninha está ficando em baixo! Aonde? 3, 2, 1... Uou! Eles apareceram! É 3? Meu Deus, é mais de 3! Homem-Aranha, parece-se você! Sim! São Homem-Aranhas zumbis! Eles não podem me morder! Senão eu vou virar eles! Ah! Vai, vai nada! Eu não vou deixar! Meu amigo Homem-Aranha nunca vai se tornar um impostor! Toma! Ele falou que está entretiado! Que batalha incrível, meu amigo! Nossa! Você está todo do mili! Eu estou... Ai! Batendo com a... Desculpa! Eu não sei quem é você, Homem-Aranha! Eu sou... Você é burro, então, porque é muito diferente, Tony! Ah, mas a roupa é a mesma! Sim, é verdade! A roupa é de aracnidia! Toma, seus homens-aranhas idiotas! Homem-Aranha do céu! Que difícil! Ai, quer saber? A nossa aventura já chegou num tempo bom! Derrotamos todos os vingadores zumbis! Ele me falou que eu sou é sou! O que é sou? Ai, eu não sei! Eu acho que é uma pessoa muito divertida! Ai! Faltou esse! Ele reviveu! Ele reviveu! Toma! Eles são zumbis! Eles já são mortos vivos, Tony! Por isso! Ai! Então eu vou dar... Eu vou dar um pouco de vida pra eles! A essência da vida! Você tem a essência da vida, Homem-Aranha? Eu tenho! Aqui! Pronto! Aí! Muito bem, Sonic! Derrotamos todos os vingadores do mal, zumbis! E nós esperamos que vocês todos tenham curtido a nossa aventura! E até a próxima! Valeu, falou e fui! Fui! Tchau! Tchau, pessoal! Eu tô muito triste! Eu não consigo uma namoradinha na minha vida! Todo mundo tem namorada! Bebê Sônica, um bebê Hulk! E só eu que não tenho! Até meu papai tem namorada e eu não tenho! Eu nunca dei um beijinho na boca de uma galota, no rosto de uma garota! Filho, não acredito que o meu filho morreu! Filho, acorda! Filho, pelo amor de Deus, filhão! Não faz isso com o papai! Não faz isso com o papai! Não, meu filho morreu! Ai! Ele tá vivo! Filho! Você tá se fingindo de morto, seu pestinha! O que que tá acontecendo? Ei, fala pra mim! Eu tô se fingindo de morto porque só assim você ia vir aqui pra poder me ajudar! Você quer ajuda pra quê? Fala rápido logo que eu tô com pressa! Eu quero arrumar uma namorada, papai! Eu quero arrumar uma namorada que você ajuda! Tá, pra você arrumar uma namorada, você tem que ser uma pessoa boa, um rapaz estudioso e muito divertido! Só isso! Elas não gostam de cada casinha! O que elas gostam é esse aqui, papai! Ai, de calma! Eu vou me jogando aqui, ó! Ai, de calma! Filho! Você vai cair no guinaste! Filho, eu vou cair no chão! Papai! Olha o guinaste! Ai, meu Deus, eu caí! Papai, 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 papai! Ai, filho, eu tô todo quebrado! As minhas pernas doem muito, filho! As minhas pernas doem muito! Ai, ai, ai! Não deu mais! Toma, toma! Papai, papai, você é um bocó! As garotas gostam de caras radicais! Você não pode ser assim! Nós temos que fazer o desafio do guinaste! Assim elas vão nos amar! Vamos! Calma aí, filho, me explica! Ai, tá bom, vamos lá! Galera, o que será que é esse tal desafio do guinaste que o bebê-aranha chamou o pai dele pra fazer? Esse menino é muito pirralho! Então já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal pra conferir o vídeo inteiro! Filho, cheguei! Nossa! Olha só, vai subir muito alto! A gente tem que descer aqui, ó! Caraca, eu acho que esse aqui é o lugar mais alto do mundo! Filho, o que você tá fazendo? Você pulou embaixo! Pera aí! Deixa eu tentar descer! Pera aí! É perigoso, hein? Papai, por isso que as garotas não gostam de você! Você desce por escada, você não faz coisas radicais, papai! Ah, filho, mas eu não sou um cara radical! Eu sou um cara legal! Tá, o que você quer fazer aqui? Cara, legal, você tem que chegar até o final correndo, correndo! Ah, até o final é fácil! Eu desafio você a correr até o final por cima desse negócio aqui, ó! Porque por aqui é óbvio, né, filho? Então vamos lá! Eu duvido que você vai conseguir esse desafio épico de parkour! E se você cair, você vai... Vai lá, filho, ó! Vai seguindo o papai, ó! Papai já subiu aqui, ó! Agora eu vou virar pra cá e eu vou... Eu vou conseguir! Ah! 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 Sua vez, filho! Ah! Não! Ah! Não consegui! Não consegui! Ai! Uhul! Filho, consegui chegar até o final e eu tô dando salto radical! Yeah! Uhul! Uhul! Eu só tenho que tomar cuidado pra não desequilibrar e querer comer o saco aqui nesse negócio! Ai, filho! Uhul! Ai, filho! Eu me machuquei e bati com o meu saco no debaixo! Você nunca mais vai poder ter filhos! Ah! Eu vou dar um filho único! Ah! Filho! Cuidado! Ah! Ah! Seu desafio pra ser radical, pra arrumar a namorada, não tá dando certo. Eu acho melhor a gente fazer essa... Filho, volta aqui, criança! Pô, eu voltei, papai. Você não consegue viver um minuto sem mim. Lógico que não. Eu preciso de você pra fazer entretenimento. Mas olha só, eu tive uma excelente ideia. Eu vou te dar uma bicicleta nova e você tenta impressionar as suas amiguinhas para virar alguma namorada sua com a bicicleta. Pode ser? A bicicleta elas não gostam. Elas gostam de moto, papai. Estão todas evoluídas já. Gostam de moto? Sério? Elas querem empilhar na frente delas. Caraca, hein, filho. Que doideira. Então vamos procurar uma moto. Sim, eu preciso de prazer. Eu tô entendendo essa... Eu tô dirigindo a gente. Mamãe, vem pra me ver, mamãe. Eu tô... Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Ai, filhinho. Ai, eu tô entendendo. Peraí que eu tô muito doideira. Ai, velho. Como aquele namoradinho que tivesse uma super moto. Ai, que droga. Eu tenho que ir na minha aranha pobre. Filho, olha só. Essas daqui são as motos que o papai comprou e tava lá na garagem da nossa casa. E ali na frente tem uma menininha junto com a mãe maluca. Ai, o teu filho tá bonito, né, minha aranha? Obrigado, tia May. Falou com a sua tia, bebê-aranha. Pensa, 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 velhota. Ô, bebê-aranha, você tem que tomar modos. Que coisa feia. Você dá muito mau exemplo. Bate em mim e faz um monte de besteira. Você tem que tomar jeito, entendeu? E parar com essa bobeira. Eu tô aqui também pra você aprender criança. Que lugar de criança é obedecendo os pais. Agora, olha só. Qual moto dessa você vai querer? A ver, a bran, a verde, a bran, a verde, a bran, a verde, eu não sei, a verde. A verde é meia trouxa. Yeah! Uhul! Uou! Manobra de moto no guindaste. Uhul! Manobra de moto. Olha só, moleque. Agora você vai ter que fazer a boa aqui e ver se você consegue impressionar aquela garota pra você arrumar finalmente a sua namoradinha que você sonhava. Vou passar empinando pra ver o que ela fala, papai. Pera aí. Isso, vai, vai. Dá um grau, filho. Dá um grau. Ó, ó, ó. Uhul! Dá um grau. Nossa, querendo bebê, mas é um grau muito bonito. Impressionante. Olha o que minha moto faz, gatinha. Olha o que ela faz. Olha o que ela faz. Quer ver? Eita! Olha! Olha, olha, olha. Sai da frente. Olha o meu sabor. Olha só. Por um acaso, você tem que dar uma volta, meu amor. Ai, essa é a vontade, minha. Você quer? Essa nota é sua mesmo? Sim, meu papai quem me deu. Foi o meu papai, sabia? Meu papai quem me deu. Vai, meu papai, meu amor. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Vai, meu amor. Vai, filho. Vai, filho. Olha que bom. Yes! Finalmente meu filho conseguiu a namorada que ele tanto queria. E aí, Arlequina, você é uma mãe solteira? Assim como você, eu sou uma mãe solteira, só que você é um pai, né? Perfeito, então, Arlequina. O que você acha da gente pegar a minha moto e fazer algumas manobras no guindaste? Ai, eu adorava e eu gostaria de tatuagem. Então vamos! Yes! Sobe aqui, Arlequina. Sobe na minha moto e vamos nessa. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. finalmente Bebê-Aranha se deu bem e conseguiu uma namoradinha pra dar a mão pra ele no recreio da escola. Até o próximo vídeo no canal Brick Go. E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora, aonde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA. Então é isso, até a próxima. Valeu, falou e tchau! Um beijo com o Paçoca! Eu sou o Miles Morales e eu não vou deixar esse vilão que é o Homem-Aranha. Foi você que tá destruindo tudo isso aqui, seu Homem-Aranha Maldito. Claro que sou eu! Eu estou acabando Miles Morales. Eu estou destruindo tudo porque o multiverso meu está bugado e você não sabe quem eu sou por trás dessa máscara. Você deve ser um horrível homem em todo o depo... Me siga! Droga, eu vou ter que perseguir ele da teia. Volte aqui. Ai, meus lançadores estão quebrados. Calma. Aqui, toma, volte aqui, Homem-Aranha. Você nunca me encontrará, Miles Morales. Eu vou te encontrar. Uou, paraquedas-aranha. Uou! Cadê ele? Ele deve estar por aqui. Droga, eu amassei o meu Jordan do ovinho. Cadê ele? Estou bem atrás de você, seu otário. Sai daí, irmão. Eu vou ter que perseguir ele numa perseguição épica. o Homem-Aranha virou um maluco. Ele ficou do mal. Droga, alguém deve ter amaldiçoado ele. Calma aí, eu vou ter que perseguir ele. Nossa, se bem que o carro dele é muito melhor que o meu. Calma aí. Desce na Ferrari. Desce na Ferrari, Homem-Aranha. Vou te perseguir. Desce nada, cara. Você é mais fraco que eu. Eu vou te perseguir, Homem-Aranha. Você vai pegar uma metralhadora e vou furar os pneus dele. Calma aqui, aqui. Meu telhador é ararachnidia. Toma. Droga, o carro dele é resistente e parece um carro feito de adamantio. Toma. Caramba. Volta aqui, vagabundo. Claro, nunca, nunca. Ai, que zorra. Nunca, caramba. Vou te pegar, Homem-Aranha. Toma. Furou meus pneus. Yes. Ah, não. O Homem-Aranha sofreu um acidente. Nossa. Grava. O Homem-Aranha sofreu um acidente. Esse é o tema. Galera, olha que loucura que está acontecendo aqui no mundo do GTA V. Parece que o Homem-Aranha acabou destruindo vários carros na concessionária e o Miles Morales foi tentar ver o que estava rolando com ele. Mas, parece que agora o Homem-Aranha sofreu um acidente. Vamos ver como é que ele está. Então, se você está curioso, deixa o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos todos os dias para vocês curtirem a beça aqui as nossas aventuras. E agora, bora ver isso daí. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Não, ele sofreu um acidente de carro. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Ai, caraca, velho. Ai, cara, eu sofri um acidente. Eu queria... Ai, você não deveria ser tão grosso assim. O que você estava fazendo naquele estacionamento explodindo todos aqueles carros, Homem-Aranha? Cara, eu sou o filho do Demolidor e eu queria destruir tudo. Você é o filho do Demolidor aonde? Ah, do Demolidor chamado meu pai. Caramba, eu não sabia que o seu pai era cego, Homem-Aranha. Hein? Eu estou muito enteado por isso. Eu estava tomando uma água porque no meu traje ele tem um negocinho que esguicha e eu consigo tomar águas. Quer saber? Vou dar a fuga e eu estava te enganando. Eu vou pegar esse ônibus para Brasília agora. Motorista machista. Dá licença, motorista. Pronto, dopei ele. Legal, agora eu vou ter que fazer uma perseguição de ônibus contra o Homem-Aranha porque... Nossa, que incrível. Cadê o Homem-Aranha? Para onde é que ele foi? Reto. Ai, caramba. Ele é peido reto. Vamos lá. Vamos atrás dele. Ai, cadê ele? Cadê ele? O Homem-Aranha volta aqui. Cadê ele? Ali. Esse carro desgovernado deve ser o dele. Não, 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 não. Nossa, o Homem-Aranha sofreu um acidente de novo. Calma. Vamos seguir. Nossa, ele está sofrendo um acidente. Não, vai. Perseguição, perseguição. Vamos pegar ele. a gente não pode deixar ele acabar com a cidade assim. Ele está... Ai, toma. O Homem-Aranha está maluco. Ai, sofreu um acidente também. Aqui. Volta, 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 volta. Ele deve estar ali naquele carro. Tá, 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 vai ter de ré nele. Toma, Aranha. Estou levando o carro. Aqui. Vou sair daqui. Nossa, ele explodiu muito. Você nunca me pegará porque eu sou mais rápido que sabão. Não. Eba, ainda bem que caiu. Ai, meu carro está pegando fogo. Volta, volta dele. O carro dele vai explodir. Não, droga, ele está maluco. Eu tenho ele. Ai, caramba. Ele está ali, ele está bem, parece. Oxe, sumiu. Ele sumiu. Traz. Ai, caramba. Ele está lá atrás. Caramba, cadê ele? Ai, droga, eu perdi o Homem-Aranha. Droga. Ha, eu trolei aquele otário. Ele achou que, eu estava com dor de cabeça e acabei sofrendo um acidente. Mas não, eu sou muito mentiroso e eu falei para ele que eu estava acidentado. E agora, eu vou para o outro lado da cidade destruir tudo porque eu sou um destruidor de lares, de carros, de famílias, de pessoas. Ah, ha, 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 palmas para mim. Pss, 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 pss. Chimbalai, chimbalai, chimbalai. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ai, graças a Deus, pelo que eu estou vendo no meu diamante aqui na minha cabeça, eu consegui conclusão, é, 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 êxito em minha maldição. E o Homem-Aranha está destruindo tudo. Palmas, eu sou muito boa, bruxinha do Maurício. Ha, ha, ha. Quer saber? Vou pegar a minha bazuquinha aqui também e sair destruindo, desperocando toda essa cidade. Ha, 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 bom cenário 2022. Ha, ha, ha. É, eu acho que o Homem-Aranha está um pouco intrincado. Ah, ha, droga, eu perdi de vista o Homem-Aranha, mas eu tenho que entender o que está acontecendo com ele, porque o Homem-Aranha... Ai, tropecei! Droga! Ah, ha, ha, ha. Tá, tô de boa, porque o Homem-Aranha, ele não é do mal. Ele não pode ter feito toda aquela bobeira ali nos carros. Deve ter alguém maior por trás disso. E eu, Miles Morales, tenho que acabar com esse vagabundo ou com essa lãs bigóia que está sendo responsável por isso. Deixa eu pegar esse carro fantasma aqui pra eu procurar alguém, porque o meu lançador de terras acabou e eu só tô no soco. Olha, parece que tem uma destruição rolando por aqui. Hã? Quem tá ali na frente? É a bruxinha do Maurício Moura. Toma! Estou quebrando tudo, filhos. Toma aqui o bruxinha das trevas. Toma, bruxinha das trevas. Volte aqui, eu vou caçar você caçando a bruxinha das trevas e já até assim. O que é esse? Peraí. Homem-Aranha, você está diferente. Sim, agora eu sou Homem-Aranha Hype, eu uso Jordan e roupa. O Hype vai ser explodir a sua cara e a sua voz, seu otário. Não, Ravena, você não é assim, Ravena, você não é uma vilã e eu vou ter que te ajudar. Oxi, a Ravena solta teias, ela vai subir pra cima desse prédio, eu vou subir aquela escada ali. Ai, droga. Ih, o copo e a merda não tem teias. Pronto, cheguei aqui em cima, ela tá ali. Tão aqui, vou te derrubar de cima desse prédio. Peraí, é um parkour, é um parkour, é um parkour. Ih, a mulher fazendo parkour, rapaz, aqui ó. Ai, droga, tá parecendo uma tuia fazendo parkour, vou te derrubar. Droga, ela tem teias mesmo. Pronto, agora você vai cair, toma, yes, droga, ela vai e volta. Pronto, cheguei, ai. Agora eu vou pular, não me acerta nada, rapaz. Borra. Boa. Agora ela se machucou. Ela machucou a bunda, e agora? De uma vez por todas, eu vou jogar essa macumba nela. Não, 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 por favor, isso não é o Gama do Ock. Prontinho, agora, agora você vai melhorar em 3, 2, 1, chimbalar e chimbalei. Chimbalar e chimbalei, num pato te transformei. Uou, funcionou. Oh, meu Deus, oh, você conseguiu tirar minha maldição que a Ravena jogou em mim. Graças a Deus, agora eu salvei a vida do pato, da Ravena e do Homem-Aranha. Yes. Arramou, tchau garoto. Tchau patinho, agora eu tenho que encontrar o Homem-Aranha pra ver se ele está feliz, porque eu salvei a vida dele. Ai, ai, que incrível. Ô moça, você viu o Homem-Aranha por aí? Então, dá licença. Yes, olha o Homem-Aranha tá ali. Homem-Aranha. Eu te salvei, eu te salvei, cara. Multiversão. Ah, 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 conseguiu. Miles Morales, cara, eu sou o Peter Parker, você me salvou, acabou com a edição da Ravena. Sim. Yes. Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira, se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve, até a próxima, tchau. No vídeo de hoje, um zumbi super maligno e poderoso vai acabar mordendo o Homem-Aranha e transformando ele no Homem-Aranha zumbi. Mas vocês não têm ideia do que que ele vai fazer depois que ele se irritar com a sua namorada. Fica no vídeo até o fim pra conferir e cuidado com o zumbi por aí. Bom, parece que o Homem-Aranha recebeu uma denúncia de que tinha um zumbi devorando pessoas aqui na orla. No esgoto, quero dizer, mas olha, realmente parece que ali na frente tá rolando alguma coisa. Eita caramba, olha isso, que loucura. Ah, fome, muita fome. Hum, tá gostoso esse bife de garotas que estavam na praia, mas eu quero mais, eu quero muito, muito mais poder, eu quero transformar um herói em zumbi. Com isso, muitas pessoas irão, eu irei, sangue, irei acabar com a cidade. Agora vou continuar comendo meu bife de garotas. Caraca, galera, bizarro, mano. Olha isso, tem realmente um zumbi ali. Imagina se esse zumbi morde o Homem-Aranha e transforma o Homem-Aranha num zumbi também. O que que poderia acontecer? Que loucura. Eita, telefone dele tá tocando. Calma, deixa ele atender. Alô? Oi, Mulher-Aranha. Tá, tá, tá seguro em casa com as crianças, né? Tá, eu tenho que sair porque tem um cara vindo atrás de mim aqui. Tá, tá, tchau, beijo. ovos, tá, eu levo ovos, pode deixar. Caramba, galera, o Homem-Aranha vai ter que pegar o seu quadriciclo pra fugir desse zumbi, porque ele vai querer devorar o aranha. Eu não sabia que ele me dirigia. Eu era um motorista de ônibus. Nossa senhora, ele tá vindo atrás do Homem-Aranha e tá atirando com sua metralhadora. Vou te comer, Homem-Aranha, e você vai ser o primeiro herói zumbi. Caraca, pessoal, imagina se o Homem-Aranha fica um zumbi, velho. Nossa, ia ser uma tragédia, ia ser uma tragédia. Uou! Uhul, nossa! Não! Ele vai pra esquerda ali, mano. Tá, Homem-Aranha vai pra terra agora. Eita, preula, o bom desse, desse carro aqui é híbrido. Blazer Aqua, adoro. Nossa senhora, vai Homem-Aranha, foge desse marginal. Eita, preula. Eu acho que ele vai conseguir meter a fuga do zumbi, galera. Se ver que o zumbi tá vindo com tudo. Zumbi sabe pro pé botão também. Caramba! Nossa! Vou te aplicar o GH do zumbi. Não, não vai nunca. Não podemos deixar isso acontecer, galera. Não podemos deixar isso acontecer. Calma, calma. Calma, minha aleta tentando do lado. Quem tá atrás sempre é melhor. Nossa senhora, olha isso. Uou! Uou! Vai Homem-Aranha! Foge desse maldito! Haha! Eu acho que o Homem-Aranha vai conseguir. Nossa, ele tá muito longe. Tá perdendo a Homem-Aranha de vista. Ele tá andando jet ski debaixo das pontes, galera. E vão ter uma praia nojenta que a Venezuela vai falar que é ótima no verão. Aqui, caramba, olha que doideira. Eita, preula. Tá, parece que o Homem-Aranha conseguiu meter a fuga no zumbi. Agora é só ele pegar essa escada e ralar peito daqui sem o Blazeraco, porque esse Blazeraco já foi manjado por ele, né? Ai, ai, agora é só eu comprar os ovos que a minha namorada pediu e já era. Tô tranquilo e feio. Meu Deus. Galera, e agora, mano? O Homem-Aranha virou um zumbi maldito. Como é que a gente vai salvar o dia? Como é que o amigo da vizinhança vai salvar as pessoas? Se ele acabou se tornando um zumbi. E o outro zumbi ali, agora parece que tá seguindo ele. Olha isso. E ele tá super borrado de sangue. E olha o traje do Homem-Aranha como ficou depois da mordida. Eles com certeza tiveram uma baita de uma briga, porque o traje do Homem-Aranha ficou todo rasgado, sangrando e com uma cara zumbilesca. Galera, vocês têm medo de zumbi? Porque eu morro de medo de zumbis. Eu já assisti The Walking Dead e eu lembro que eu sonhava e tinha pesadelos com aquilo. Então, é, o perigoso agora é porque o Homem-Aranha, além de ser um zumbi, ele ainda tem seus superpoderes. Ó, ele consegue soltar teias e fazer várias coisas. Então, ele pode fazer muita maldade no mundo e ele pode acabar também ferindo a sua própria família. Agora, Homem-Aranha, ir comprar ovos que Mulher-Aranha pedir. ovos, ovos, ovos! Caraca, velho, até eu tô morrendo de medo desse maldito. Tá, esse zumbi maldito tá chegando, parece que num lugar... Ó, o que ele tá fazendo? Nossa senhora! Que susto! Velho do céu, esse zumbi tem que tomar jeito. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Parece que ele tá indo comprar os ovos. Olá! O que aconteceu com você, garoto? Sou Homem-Aranha, quero ovos de codorna. Ponte, ó, os ovos de codorna ficam bem ali, por ali, vai procurar, viu? Fome! Fome! Sabe que eu já estive? Walking Dead! Eu já assisti Walking Dead, você é um zumbi! Mas eu tenho superpoderes de aranha! Ai, não! Gordo! Agora eu vou pegar os ovos de codorna. Galera, ele acabou matando o rapaz que era atendente. E agora, ele tá indo levar os ovos pra sua namorada. Mas eu tô com medo do que ele vai ser capaz de fazer quando chegar em casa. Ai, meu Deus! Cadê o Homem-Aranha? Já faz mais de meia hora que eu mandei uma mensagem pra ele, pra ele trazer os ovos. Ai, eu tenho que fazer no meu polo. E esse polo vai 10 ovos. então ele tem que no mínimo ter comprado 12 ovos porque os outros dois eu vou aproveitar e fazer um omelete com frango desfiado na minha crepioca. Ah, querida! Cheguei! Homem-Aranha! O que aconteceu com você? Comprei meia dúzia de ovo de codorna. O quê? Codorna. Eita, vai dar ruim. Codorna, você sabe como que se chama isso que tá na minha mão? Taco! Mas, amor, eu não sei. Não! 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 vai me demorar! Sua maluca! Não! 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 Ai, era ovo normal! Ai! Caramba! Olha o que que ele tá fazendo, galera! Ele vai ferir ela! Não! 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 Volta aqui! Perseguição dentro de casa! Não! Ai! Vou jogar prato em você, capazeste! Assurtada! Ah! Seu maluco! Tá parecendo que o caminhão passou por... Ai! Por cima de você! Ah! Ah! Vou te pegar! Ah! Volta aqui! Volta aqui! Não! Amor seu marido! Amor seu marido! Ah! Vou ter que te morder! Amor seu marido! Amor seu marido! Amor seu marido! O Bebê-Aranha tá chorando muito porque o pai dele morreu. E parece que nesse vídeo a gente vai ter que se transformar no Homem-Aranha e fazer uma evolução de um até um milhão de reais. Mas você nunca vai ser tão novo quanto o papai. Bebê-Aranha, volta aqui. Parece que ele foi embora e descredibilizou a gente. Então deixa o seu like pra gente mostrar pro Bebê-Aranha que a gente consegue se transformar no melhor Homem-Aranha que essa cidade pode ter. E olha aqui na minha mão. Eu tenho uma seringa, galera. Nada mais, nada menos do que uma seringa. E eu vou pegar o DNA do Homem-Aranha pra poder botar em mim e me transformar em um super poderoso. Então vamos lá. Aqui, calma aí que eu vou ter que enfiar isso aqui nele. Pronto. Peguei o DNA dele e o Homem-Aranha sumiu. Bom, agora é só eu enfiar essa seringa em mim mesmo. Então vamos fazer isso e... E... Uou! Olha! A gente se transformou no Bebê-Aranha e ganhamos dois super poderes. Um deles é o de super velocidade. Vocês estão vendo que a gente está super rápido. E o segundo poder é o de super pulo. Uhul! Mas pera aí, galera. Eu ainda não tenho teia. É, eu acho que isso deu um pouco errado. Tá, mas pra gente evoluir, a gente vai ter que derrotar o primeiro super vilão do Homem-Aranha, que é o Venom. E parece que ele está numa área que é uma reserva natural e ele está tentando caçar coiotes. Então o Bebê-Aranha já vai pegar uma granada, vai tacar no Venom e toma essa, Venom, pra você aprender. Não, o Venom foi cortado ao meio, galera. Agora a gente vai se transformar na próxima evolução. Nossa, galera, agora sim o negócio ficou bom. Conseguimos os super poderes do Homem-Aranha. E dentre eles nós temos soltar teia e uma rodinha de vários poderes incríveis que nós vamos explorar durante esse vídeo. Aqui a gente tem o primeiro poder. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver. Oi, senhor. Tudo bem, mano? Deixa eu fazer um teste aqui. Olha, mano. É praticamente um lançador de teia genérico, ó. Ei. Mas não está dando efeito nenhum nas pessoas aqui, né, mano? WebShooter. Deixa eu ver. Tá, vamos ver o outro aqui então, ó. Tem esse aqui que é muito legal que você gruda as pessoas nos automóveis. Olha isso. Eita, pega. Agora vocês vão andar juntinho, hein? Deixa eu grudar agora nesse aqui pra gente ver o que que rola. Olha que loucura. Vou grudar esse naquele ali. Eita, tá abrindo uma doideira, galera. Olha isso, mano. Dá pra eu grudar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa. E vira uma bagunça, mano. Aqui a gente também tem outros poderes, tipo essa mina aqui, ó. Também temos como soltar esses drones aqui, ó. Que são os drones que ficam ajudando a gente, dando choque nos inimigos. Mas, sem mais delongas, já vamos procurar a próxima evolução. Porque esse aqui é só Homem-Aranha de 100 reais. A gente tem que chegar até um milhão, galera. Então, a gente tá aqui, ó. Eita, pega. Vambora. Aqui, cara, ali na burduada, mano. Toma aqui, cara. Eita, pega. Olha que doideira, mano. Já vamos meter burduada neles aqui pra gente poder fazer evolução, galera. Ó. Ó. Errou. Nossa, mãe. Vamos aqui, irmãozinho. Legal. Agora vamos tentar atacar os drones aqui, ó. Os drones vão atacar os vilões com choque. Olha isso. Que loucura, mano. Eu também tenho isso aqui, ó. Que é esse Webblossom. Nossa Senhora. Que da hora, mano. E prontinho. Esse crime já foi solucionado. Agora é só a gente ir pro próximo. Mas, peraí. Antes da gente chegar lá, eu acho que a gente vai evoluir. Eita. Parece que a gente se transformou numa versão um pouco diferente do Homem-Aranha. E dessa vez, mano, é o Homem-Aranha Carnificina, galera. Olha só o que a gente consegue fazer com os caras, mano. Nossa Senhora. Simplesmente devorar os inimigos. E eles tão paradinho aqui, mano. Ficou até fácil a gente devotar eles. Olha que idiotas, mano. Caraca. Essa evolução de Homem-Aranha, sim, é uma baita de uma evolução. Mas, mano. Já que eles tão parados, vamos pra outro crime aqui pra não ficar idiota, né? Tá rolando mó crimezão aqui, mano. Nessa ponte. Então vamos ver o que tá rolando. Parece que tão roubando um carro, é isso? Eita doideira. Cadê os caras aqui, mano? Esse mod tá todo completamente bugado. Simplesmente não tem inimigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar esse carro pra fora da ponte ou talvez explodir ele pra não botar a vida de mais pessoas em risco, né, gente? Nossa Senhora. Peguei. Beleza. Joguei lá pra fora. Joguei lá pra fora o carro, mano. Da hora, velho. Graças a Deus conseguimos solucionar mais um problema aqui no GTA, velho. Agora, cadê os criminosos? Eles devem ter fugido porque aqui, ó, tem algumas substâncias, né, que eles estavam roubando. E o negócio tava ficando tenso aqui. Eita! E olha isso, galera. Simplesmente se transformamos aqui numa versão do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha de ferro, velho. E esse Homem-Aranha de ferro aqui, ele consegue voar e ter todos os poderes do Iron Man, mano. Que é um dos meus super-heróis preferidos. Falando nisso, comenta aí embaixo qual que é o seu super-herói preferido. E, gente, parece que o Duende Verde tá aqui pela cidade e agora a nossa missão vai ser derrotar ele pra poder evoluir. Agora, só me resta procurar pra saber aonde que tá esse tal desse Duende Verde, né, galera? Porque ele pode tá em qualquer lugar. Eu acho que a gente já encontrou. Ele tá bem aqui. Toma essa, Duandão. Caraca, o Duende Verde, ele tá completamente possuído, mano, por um instinto maligno. E ele tá com muita raiva, olha só, ele tá dando uns berros muito loucos aqui, galera. E parece que ele tá com uma super-força fora do comum aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui, ó. Consigo tacar ele nos lugares, soltar poder nele também, ó. Ih, ó, vai ficar de xereca em Duende Verde. Eita, peraí, peraí. Segura a onda, segura a onda. Eita, que loucura. Caraca, galera, essas lutas, elas bugam um pouco, né, mano? Mas é muito louco. Cadê o Duende, cadê o Duende? Tá aqui, ó. Eita, ferro. Nossa, nossa, mãe, peraí. Deixa eu usar os poderes aqui do Homem de Ferro, os mais poderosos aqui agora. Senão o negócio vai ficar ruim aqui, ó. Toma. Pronto. Ó, 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 ó. O poder do peito, o poder do peito, mano. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui, ó. Tem míssil, ó. Toma. Toma míssil. Toma míssil, Duende. Toma míssil, Duende. Ele vai de base, galera. Tamo quase derrotando ele. A vida dele já tá bem baixa. Peraí, será que foi? Derrotou o Duende? Não, ainda não. Caraca, ele é muito forte. Essa é a batalha mais épica da minha vida aqui no GTA V, moleque. Toma, Duende. Agora sim, eu acho que a gente derrotou ele, hein. Peraí. Onde é que ele foi parar? Aqui, ó. Tá roto, né, seu danado? Agora sim, galera. Caraca, essa armadura eu simplesmente me apaixonei. Uou! Olha só, galera. Desbloqueamos a última armadura do Homem-Aranha, que é a armadura do Hulk Spider, mano. Ela é muito zoada porque eu fui eu mesmo que fiz esse mod e ficou uma porcaria. Mas ela representa a maior força. E esse daqui é nada mais, nada menos do que o Homem-Aranha de um milhão de reais aqui no GTA V. Ele tem super força e todos os poderes do incrível Hulk. Eu espero que vocês tenham se divertido muito com esse vídeo, gente. Se vocês gostaram, já vai deixando o seu like. E só de brincadeira, eu vou deixar um vídeo do meu canal secundário agora pra vocês assistirem logo depois desse pra fazer uma graça. Vai que você curte. Aí você se inscreve lá no outro canal, tá bom? Um beijo e bom vídeo. Ai, ai, pessoal. Eu sou o bebê Homem-Aranha. E hoje eu tô muito chateado. Ai, ai. Por favor, deixe o like nesse vídeo porque os meus vídeos não têm pegado muitos likes. Então, por favor, deixe o seu like. E agora, vamos pro vídeo, pessoal. Vamos pra casa, garoto. Para de ficar pedindo isso. Vamos logo, vamos logo. Vem logo. Papai, papai. Eu quero jogar code Warzone. Ô, papai. Que foi, filho? Ó, para de mexer o saco e vamos pra casa. Eu já tô aqui em casa, seu idiota. Eu vou jogar code Warzone no meu Playstation 5 que o papai me deu. Eu vou ficar hoje inteiro jogando. Não, cara. Volta aqui. Você não vai jogar videogame, não. Nós temos que aprender a soltar a teia na cara do Dr. Octopus. Que soltar a teia na cara do Dr. Octopus, papai? Quantas vezes eu já te falei que meu sonho não é ser um herói? Filho, você vai ter que ser herói. Filho de Homem-Aranha vai ter que ser um Homem-Aranhazinho. Eu não quero, papai. Eu quero ter o meu próprio futuro. Eu quero fazer as minhas próprias coisas e ter as minhas escolhas. Eu não nasci condenada a ser um herói fracassado que é fotógrafo. Vai. O quê? Você tá... Filho. Filho. Não fala assim do seu pai. Não fala assim do seu futuro. Você vai ter que ser sim. Maios Morales. Vai fora. Maios Morales é o meu tio. Não, você vai ter que ser igual a... Volta aqui, garoto. Volta aqui, você não vai jogar... Papai, eu vou beber esse Red Bull aqui, papai. Eu vou beber. Vai nada, vai nada, vai nada. Toma, garoto. Vai, papai. Você não vai jogar videogame agora, hein? Papai, o que que é isso que tem aqui na nossa casa que eu nunca sei o que que é? Filho, isso daí é uma mágica. Quando você usa ela, você acaba vendo estrelas. E você fica forte pra caramba pra derrotar o Dr. Octopus junto com o Duende Verde. Epa, então vou tomar, papai. Não, não, não. Não é pra crianças, não é pra crianças, não é pra crianças. Garoto, para com isso. Você vai ir pra... Vamos descer. Vamos descer que a gente vai aprender a soltar teias. Vem cá. Não, papai. Eu não quero soltar teias, papai. Eu não quero ser super-herói. Eu quero ficar brincando e jogando videogame. Você quer ser um fracassado? Claro que não. Eu quero ser um pro-player de Free Fire. Ai, meu Deus do céu. Esse jogo não dá futuro, garoto. Ai, papai. Toma, toma, toma. Nós somos super-heróis. Ah, quer saber, garoto? Quer saber? Não vai ter mais hambúrguer de hoje em dia. Mas por quê, pai? Daqui em diante. Eu adoro o Free Fire, papai. Não, não vai ter. Porque sabe por quê? Porque você não quer ser um super-herói. Só super-herói pode comer hambúrguer. Eu vou falar pra mamãe que você é o pior pai do mundo e tá me batendo. Eu vou chamar a polícia. Eu vou te falar uma coisa. Mamãe morreu. Alguém? Isso. Morreu nada. Ela tá trabalhando. Mamãe acordou. Eu vou chamar a mamãe. 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 Peraí, peraí, peraí. Eu tive uma ideia. O que que tu quer, papai? Você tá pra fora de casa. Quer viver sua vida, quer jogar o seu videogame. Você tá expulso de casa, garoto. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai, não, papai. Eu já tenho um filho herói. Vai embora. Ai, não acredito que eu fui expulso de casa. Eu sou... Eu sou porque eu não quero ser o... O Homem e a Lenha 2. Eu quero ser uma pessoa normal como qualquer outra. Não, papai. Não me explode, papai. Ai. Não, não. Ei. Alguém me ajuda. Eu estou expulso de casa. Eu sou um bebê. Eu não tenho futuro. Ai, 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 ai. Isso é muito ruim pra minha saúde mental. Eu não quero ser herói. Eu quero jogar Free Fire. Um carro do Free Fire. Um carro do Free Fire. Ei. Sai do carro, maluco. Eu quero ir atrás do carro escorpião do Free Fire. Eba. Que divertido. Oh. É realmente o carro escorpião do Free Fire. Deixa eu ver. Sai do carro, vagabundo. Eu não sou minha aranha. Eu posso te metrar. Uau. Galera. Comenta aí embaixo. Uma nota de 0 a 10 pra esse carro do Free Fire com o bebê Homea-Aranha. Hum. Droguinha. Tá. Eu melhor saio daqui. E eu vou lá pra praia. Porque na praia eu posso ter paz. Ao contrário dessa casa da desigada que o meu papel Homea-Aranha só quer me maltratar. Vou dar um super pulo aqui. E eu vou pra praia. Ih. Droga. Ih. Ai. Ih. Tô chegando aqui. Galera. Vocês estão vendo essa doideira aí, né? O bebê Homea-Aranha, ele foi expulso de casa e agora ele tá aqui na praia tentando dar uma relaxada. O que será que vai acontecer nessa aventura de hoje? Tá muito doida. Ai, ai. Eu queria arrumar outro papai. Ei, moça. Você quer ser minha mamãe? Hã? Ela saiu correndo. Salva, salva, salva vidas. Salva a vida de todo mundo, principalmente dos banhistas. Ih. Esse sim seria um bom papai. Ele parece ser bem divertido. Ei, moça. Jogar vídeo. Oh, oh. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Você vai ser destruído pelo Venom. Ah. Eu não sou Homem-Aranha, eu sou Bebê-Aranha, filho de Deus. Bebê-Bê-Aranha? Ah, meu Deus do céu. Eu odeio Homem-Aranhas. Eu queria ficar o dia inteiro jogando aqui, ó. Free Fire no meu celular, que é sensacional. Na verdade, não enche meu saco, garoto. Vou jogar Free Fire. Eu também queria jogar Free Fire, papai. Venom. O quê? Você também queria jogar Free Fire, garoto? Eu quero ser pro player de Free Fire, fazer live stream, entrar pra LALAUD. Ah, esse é meu sonho. Meu sonho. Ai, sempre foi meu sonho. Eu queria ter um filho que adorasse jogar Free Fire. Conhecer o Bruno Preirarte, o Bach. Ai, eu queria sempre ser o Coringa da LALAUD. Que legal, Venom. Você quer ser o meu papai? Eu fui criticada pelo Homem-Aranha. Eu tô muito triste, muito chateada. Entendeu bem? O quê? Aquele otário do Homem-Aranha largou esse bebê sozinho fora de casa? Sim, hoje em dia eu moro na rua. Ai, meu Deus do céu. E ele roubou o meu celular. Eu acho que você pode ser o meu filho. Eu acho que você pode ser o meu filho. Ele apagou o meu papai. Ah, você é meu filho, garoto. Nós iremos juntos jogar Free Fire pra caramba. E vamos ser campeões. E vamos entrar pro Olaude. Ei, Aba. E você pode me ensinar a ser um super vilão? Peraí. Você não foi expulso de casa porque você não queria ser super herói. Agora você quer ser super vilão. É porque você vai ser meu papai. Como é que eu vou ser o filho do meu... Isso. Primeiro passo de super vilão. Nunca confie em um vilão. Legal, papai. Eu nunca vou confiar em você, então. Seu otário. Ah, isso mesmo. Ai, você tá aprendendo a ser um vilão. Quem vai ser da mamãe? Será que vai ser a Lady Venom? Vai aparecer por aqui na praia? Na verdade, a sua mamãe vai ser essa daqui, ó. Essa daqui? Ai, mamãe. Como tudo que eu falo é mentira. Nunca confie no vilão. Herói, 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 herói. Bate no herói. Derrota ela, papai. Derrota ela. Ah, vou engolí-la, quer ver? Ô, papai. Vai engolir? Ela não tá engolida. Tá aqui, ó. Ele engoliu ela. Ah, papai, papai. Engoliu com o meu poder psíquico o quê? É. Vamos se divertir, então. Agora que eu sou seu filho, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né, papai? Isso. Principalmente jogar Free Fire. Epa! Galera, olha que doideira. O bebê Homem-Aranha, ele tá com a ilusão de que... Se o pai dele deixar de fazer tudo o que ele quer, ele é melhor. E não é assim que funciona. A gente tá cansado de saber que os pais, eles têm que enxergar e... 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 E ser rígidos, né? E dar uma controlada nos filhos. E... O bebê Homem-Aranha, agora que ele é filho do Venom, ele parece que vai começar a fazer um monte de besteira. E não vai querer ser um super-herói. Eu acho que ele só vai querer seguir o sonho dele de ser Free Fire. De jogar Free Fire. E isso é legal. Mas... Sei lá, eu acho que ele deveria tentar ser um super-herói. É bem melhor do que ser um super-vilão, né? Ai, ai. Venom, eu vou te ser sincero. Meu pai Homem-Aranha nunca entendeu o meu sonho. Ele sempre quis que eu fizesse a mesma coisa que ele. Nunca me entendeu de verdade. Você me entendeu. Você é meu papai bom. Eu sou o quê? Eu sou o papai bom. Sim, obrigado, Venom. Eba! Hã? 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 Olha quem apareceu aí. A nossa... A sua mamãe. Na verdade, é a sua mamãe misturada com o seu papai. Na verdade, eu acabei de engolir a mulher do Homem-Aranha hoje. Ela é sua mãe. Hã? Tem a Gwen misturada com o Velo. Isso! É a sua verdadeira mamãe, garoto! Eba! Eu adoro isso! Ai, meu Deus. Estou aqui arrependido. Por que eu fiz aquilo com o meu filho? Se a Gwen descobri que eu fiz isso com o meu garoto, coloquei ele fora de casa, ela vai brigar comigo. Se bem que eu não deveria ser muito rígido com ele, ele deve ter as próprias escolhas. Se ele quiser jogar Free Fire, ele vai ter um tempo pra jogar Free Fire. Mas ele vai me obedecer de vez em quando também. Fui muito grosso com ele. Sabe de uma coisa? Eu vou atrás do meu filho, usar o meu sensor-aranha pra ver se eu encontro ele. Ai, filho! Estou arrependido! Vai, papai! Matri! Vai, filho! Vai! Matri! Você morreu! Não, não é pra morrer, você joga Free Fire muito ruim. Ai, meu Deus do céu. Você é um dos piores filhos que eu consegui. Você joga Free Fire muito ruim, garoto. Pelo amor de Deus. Quer saber? Eu acho que eu vou te engolir, hein, garoto. Você é muito ruim. Não, não, não. Eu preferi o Homero. Eu tô de saudade do meu papai de verdade. Volta aqui, garoto. Eu acho que não foi uma boa ideia ouvir você, meu papai. Ai, eu tô muito triste. Ele me abordou. Ai, cadê meu filho? Ai, meu filho está onde? Ah, ah, Pepe Aranha. Ai, como eu te amo, filho. Oi, o meu aranha. Homem-aranha, não sou seu pai, né, garoto? Não, meu pai agora não viu, mas ele está me maltratando, minha irmã. Não. Me desculpa, filho. Eu não deveria ter te falado daquele jeito com você. Se você quiser, você pode ser um jogador de Free Fire. Mas você vai ter que fazer a sua lição de casa também. Tá bom, papai. Eu te amo, papai. Eu também te amo. Me dá um abraço aqui. Eu te amo, hein, filho. Agora vamos derrotar o Venom junto, porque ele me bateu. Vamos... Ah, ele está lá. Vamos lá pegar ele. Pai! 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 Tchau!